Mequiê, Mequiê, família daqui fala o Jota Privado Atenção, é o Jota Privado Tizê dos Santos Dispara contra Adalberto Costa Júnior Unita Inelito Equicui Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui Agora no canal Emes TV A TV que chega até você, a TV que não Bajula você, maniga E a família, é isso que vocês ouviram mesmo Tizê dos Santos Como muita gente está revoltada Tizê dos Santos, como nós sabemos Não sabe, não soube A poupar línguas Ou tipo, ficar calada, se conter Com a situação, e veio a público A tirar barras Contra Adalberto Costa Júnior, contra a Unita Jota Privado, Tizê está certa Ela está certa, ela está certa É a opinião dela, eu também tenho a minha opinião Está a entender Eu quero que o país avance Eu quero que o país não volte para trás Se a Unita, a direção da Unita Adalberto Equicui, entre outros Os deputados O presidente da Unita Adalberto Costa Júnior Que é o único Que me representa Se eles acharam isso normal Que seria bom Normal não Se eles acharam isso Que seria boa coisa Entre outros Então eu apoio E a família Como vocês sabem Depois das eleições Nós Angolanos Bons De bem Está a entender Viemos a público Denunciar Várias falcatruas Que aconteceram Nas eleições A própria Unita Direção da Unita Era público Falar Prometer Entre outros Mas só que Dentro da Unita Houve provavelmente conversa E eles Fizeram por bem Tomar o poder Tomar não O que ele fala Aceitar as eleições A derrota Aceitar a fraude Entre outros Tomaram posse no parlamento Tenderam a conversar com o MBL Nem não dão certo Tomaram posse No Como que fala No conselho da república Adalberto Costa Júnior Também isso chocou Muita gente Está a entender Até fez com que Muita gente Disse aí nas redes sociais Que Adalberto Costa Júnior Entre outros Estão a perder popularidade Por causa Dessa tal Essa atitude Imagina estar privado O que ele pensa dizer Sobre essa atitude Mano É uma atitude inteligente Nós sabíamos muito bem O que o MBL Iria fazer Só que Devemos colocar em conta Também que Não há revolução Sem derramamento de sangue Está a entender Aconteceu O golpe de estado Aqui agora No Burkina Faso Nós vimos o que aconteceu É basicamente isso Ninguém é invencível Nesse mundo Pronto E nisso Hoje Segunda-feira Acordamos todos surpresos Quando nós vimos O Nelly Tequiqui Numa Como que fala Numa reunião Privada Com Como é que fala Com O governador de Luanda E Tizê dos Santos Pelo que Parece Não deve ter ficado Feliz Com esse encontro Entre o governador De Luanda E o Nelly Tequiqui Com a tomada de posse Dos deputados Da Assembleia Nacional Com a tomada de posse Bastante êxito E impactar vidas Porque governar Impactar vidas As eleições passaram E nós estamos aqui Para auxiliar Quem está efetivamente A governar o país E o número 1 E realmente há coisas Que não vão depender De uma forma direta Do senhor governador Mas ainda assim Lá onde existir vontade De resolver os problemas Eu acho que o senhor governador Vai resolver Pelo menos Mostrou-se disponível Para o diálogo Uma das questões Que eu também coloquei E vale a pena Sinalizar É que Luanda Há constantes greves E quando existir É sempre bom Dialogar Em vez de pôr A força policial A reprimir Quando a polícia reprima Depois o político Fica mal E o senhor governador É jovem Eu acho que ele pode Dialogar Deixar sempre Dialogar Fala também De manifestações também? Não Não concretamente Não de uma forma concreta Mas quem fala de greves Está a falar efetivamente De vários interesses Que gravitam Luanda é o centro do poder E sendo o centro do poder Quem governa Luanda Tem que ter A capacidade De dialogar Com todos os segmentos O senhor governador Já começou bem Porque chamou-nos Enquanto o maior partido Político na oposição E deve haver Esta abertura sempre Para esclarecer Os maus entendidos E encontrarmos Caminhos comuns A unidade vencer Na província de Luanda Sendo certo Que se forem convidados A governar Os municípios Estão abertos A esta Não Não se coloca Esta questão Porque a nossa constituição Não prevê A vitória De uma forma geral Ele vem de um partido Que ganhou É o governador E deve nomear tudo E deve continuar a governar Naturalmente Nós estamos Para auxiliar Para andarmos juntos Enquanto angolanos A apoiarmos Isso aqui é o correto Tudo o resto Não se coloca Vamos esperar As autarquias Com as autarquias Sim A UNITA Poderá efetivamente Governar alguns municípios Da província de Luanda E por que não dizer todos Nós ganhamos Oito municípios De Luanda Apenas um faltou Ouvimos Nelito A igreja Contra os mesmos Não Jota privado Não é na segunda palavra Não é na segunda pessoa Não José dos Santos Veio a público Atirar barras mesmo Contra Adalberto Costa Júnior A UNITA Todos os deputados Que tomaram posse E o próprio Nelito Vamos lá ouvir Ok Nelito Tendo uma segunda Nacionalidade europeia Estando onde eu estou A maioria de vocês Estaria Vou dizer uma palavra Fé A maioria de vocês Estaria se cagando A maioria de vocês Estariam caladinhos E não teriam perdido Banco nenhum Não teriam perdido Absolutamente nada Tanto na posição Confortável Que eu estava Como vice-presidente Das mulheres parlamentares Com banco Com o TEN Com os negócios Que eu tinha Com as coisas Que eu tenho A maioria de vocês Estaria se cagando Como está a Josiana Dos Santos Cagante Calada Aceitou negociar O corpo do pai E fez o que quiseram Para quê? Porque quer continuar A viver bem E vocês acham Que eu não me preocupo Com vocês Isso o que é que faz? Isso te desmoraliza Isso te motiva amanhã Quando vocês precisarem Que alguém fale por vocês Eu vou dizer então Vão chamar as pessoas Que vocês acham Que lutam por vocês Já que vocês A mim não me dão valor Assim é que está bom As pessoas que vocês Acham que lutam por vocês Primeira coisa que fizeram Foi sentar na Assembleia Para ganhar o salário Do milhão de quanzas E ir lá na presidência E o palácio Estar a mão João Lourenço Essas são as pessoas Que lutam por vocês E que eu também achava Que lutavam por mim As pessoas que vocês Acham que lutam por vocês Primeira coisa que fizeram Foi sentar na Assembleia Para ganhar o salário Do milhão de quanzas E ir lá na presidência E o palácio E apertar a mão João Lourenço Essas são as pessoas Que lutam por vocês E que eu também achava Que lutavam por mim Um foi hoje no beijamão Do governador de Luanda Outros estão mudos Essas são as pessoas Que todos nós achávamos Que estavam a lutar por nós Tudo farinha do mesmo saco Onde é que está a oposição? Para dizer alguma palavra Sobre estes bancos Que foram fechados Onde é que estavam os lindos? Onde é que eles estão? Hã? Não estão preocupados Com os empregos Preocuparam-se Foi com o emprego deles Durante cinco anos De receber os salários Ter os estatutos De membros disto e daquilo Com isso é que estão preocupados Tudo farinha do mesmo saco Tem duas opções Ou vão negociar com eles Debaixo com a cabeça Como fizeram os vossos Apoiados e supostos Apoiados antes da UNITA Para não morrer Para não ir preso Ou preferem o exílio Do que a rendição Como é o brigadeiro Dez pacotes E tantos outros Que tivemos que passar Pelo que passamos Quer no tempo do Neto Quer no tempo do Santos E quer no tempo do João Lourenço Agora vocês escolham Quem são os angolanos Que de facto São sinceros E que de facto Põem as suas causas À frente das benesses E quem são as suas Que estão aí Para lutar Por uma posição Para si Para o seu umbigo Para o seu destaque Para o seu poder pessoal Para o seu cargo pessoal E não por outra causa Porque o Savimbe também Queria lidar Para o lugar de vice-presidente Era deputado E foi ir para a mata Vocês já viram o Savimbe Sentado na Assembleia Nacional? Eu nunca Justamente por isso Justamente por isso É que eu anunciei Que vou fazer a minha manifestação Sozinha Porque eu acho Que o melhor que eu tenho a fazer É lutar pelos meus direitos E dos trabalhadores Dos meus empreendimentos E aqueles angolanos Que se identificam Que acham que estão a passar Pelo mesmo Que por alguma razão Também sofreram perseguição Por alguma razão Também estão no exílio Porque falaram alguma coisa Que depois tiveram que ir embora Por alguma razão Também gostariam Que Angola fosse diferente E quiserem ser solidários Muito bem Mas eu já não quero Estar associada A nenhuma força política Nem como aliada Nem como nada Porque estão a mostrar Que a maior parte deles Só está ali A procura de um lugar ou só Estão à procura da vaidade Dos cargos Não estão à procura da causa Não estão à procura de fazer país Como dizem os corredores O Ampelai sempre disseram A salvação é individual E cada um está à procura Do seu lugar ao sol Que sabe porque eu já nasci Com tal lugar ao sol De burleia Através do meu pai Eu não dei tanto valor Ao poder assim Eu não sonho tanto Com poder assim Porque eu vivi o poder toda a vida Eu dou muito mais valor à vida Eu dou muito mais valor A deixar obra Eu dou muito mais valor A quantas pessoas Eu consigo levantar do chão Quantas pessoas Eu consigo proporcionar Que aprendam a levantar Outras pessoas do chão Porque é assim Que se faz um país É assim que se faz um país Não é pensando Ah, agora eu vou ser Importante Agora eu vou ter um cargo Agora eu vou ter E isso é o quê? Quando esse cargo acabar Você vai ser o quê? Quando você morrer Você vai ser o quê? Qual é a memória que fica Das pessoas que morrem? Como elas tocaram os outros? Quantas pessoas elas levantaram? Quantas pessoas hoje São alguém E fizeram outras pessoas alguém Por causa de alguma ação Que aquela pessoa fez Por mais que Um professor Vocês já viram quantas vidas Um professor toca Um professor que ensina A ler e escrever Quantas vidas ele toca E ele nunca tem nenhum cargo A maior parte das vezes É um simples anônimo Que nem a escola toda Onde ele trabalha O conhece A vida Não é feita só De mordomias E de cargos Mas não é isso Que os políticos Estão-nos a mostrar Estão-nos a mostrar Que o nosso parlamento No nosso governo Tem muita gente Narcisista Que só está à procura De Vaidade E de comodidade Para si E para as suas famílias E eu já provei Que não é o meu caso Com a comodidade Que eu já tinha Quando estava sentada Aí na assembleia Eu não precisava De reclamar de nada Eu não precisava De defender ninguém Bastava estar calada E não foi o que eu fiz E a família é basicamente isso Jota privada O que é que tens a dizer Volto a reiterar aqui Isso aqui é a opinião Da Tizia dos Santos Está a entender É a opinião Da Tizia dos Santos A Tizia dos Santos É uma cidadã Lúcida Está a entender É basicamente isso Apesar que O que ela falou É muita coisa Não bate Nesses áudios Muita coisa Que ela falou Nesses áudios Não bate Então Mas é uma cidadã lúcida Ela criou a sua própria opinião Diante das situações Que tinham acontecido no país Eu também tenho Minha própria opinião Então Não discordo dela Respeito a opinião dela Apesar de que Ela ter dito Algumas coisas aí Que eu não concordo Está a entender Não concordo Mas respeito A opinião Dela Por quê Porque ela é uma cidadã Criou a sua opinião Sobre esse mambo Está a entender Ela também Deu o braço A torcer Votou Ou votou Não Como é que fala Apoiou a UNITA Apoiou incansávelmente Adalberto Costa Júnior E depois do final Quando ela viu Essa situação Não faltou Se sentir Provavelmente triste Provavelmente humilhada E não faltou Vontade de falar E veio a público Dar a sua opinião Ok família Essa mais ou menos É a minha opinião Sobre isso Não tenho nada Que criticar Só não concordo Deu uma coisa Que a Tizé dos Anjos Falou Mas isso aqui É a opinião Da Tizé dos Anjos Ok família Tamo juntos O vídeo de hoje Foi esse Já se inscreva no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo Comente porque Que essa é uma notícia Vocês não sabiam De saber para nós Então é notícia A nossa campanha Para prender a família J-Loco A família desses gatunos Todos que andaram Arroba dinheiro no público A família Neto continua Os nossos contextos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Que nem as vossas opiniões Que é muito importante É tudo muito Até o próximo vídeo Mais até vem Até vem Até vem